E a agência que eu contratei combinou que me avisaria se caso a Maria fosse morta. Eles não avisaram e eu reclamei deles não terem avisado e pedi meu dinheiro de volta. Pedi para me mandarem de volta para a praia ou me mandarem de volta para o hotel. Eles se negaram. Eles se negaram, falaram que se eu fosse voltar ia voltar por conta própria. Ou seja, insistiram que tinham me avisado, sendo que não tinham me avisado. E falaram, você já está na programação, então aproveita. Eu reclamei disso. E por ter reclamado e por ter me pronunciado que aquilo estava errado, eu sofri muitas consequências. Meu número agora foi exposto para milhares de pessoas. Meu número de telefone pessoal. Eu tenho recebido mensagens de ameaças de pessoas estranhas de outros países. Eu estou com o meu psicológico super abalado. Eu não consigo na minha rua comprar um pão porque me disseram que eu vou pagar caro porque eu expus uma pessoa que me discriminou. Que é uma empresa que não está nem registrada. É uma empresa que não existe. Uma empresa que não existe. Uma empresa que tem uma segunda empresa. Quando eu fui fazer o meu pagamento, eu ainda descobri que eles não declaram os impostos corretamente. Eu tive que fazer o meu pagamento para eles. Apesar de eu ter saldo num único cartão, eu tive que fazer por três formas diferentes. Eles falaram que era porque era para prestação de contas. Mas hoje eu não sei. Porque quando eu puxei o extrato, uma ia para a conta pessoal de Raíssa, dos Anjos Nogueira. Outra ia para a conta da empresa Descubra Morro de São Paulo. A terceira ia para a conta de uma pessoa que eu não vou citar o nome porque eu não sei se essa pessoa tem envolvimento com alguma coisa ou não. Então eu não vou citar.